Galera, agora eu vou falar de um produto que também é campeoníssimo de venda. Ano após anos, né, que a gente lançou esse produto, ele vem, assim, aumentando suas vendas de forma exponencial, tá? Que é o nosso sabão cracraca, o sabonete íntimo da Dom Alcides. Também um produto oficialmente licenciado, né, com os familiares aí dos mamonas assassinas, né? Porque a gente reparou o seguinte, as mulheres há pelo menos 20, 25 anos, elas utilizam o sabonete íntimo pra cuidar ali da sua flora vaginal. E a gente percebeu que os homens estavam desassistidos desse tipo de produto, né? Inclusive muitos homens às vezes até utilizavam o sabonete íntimo feminino, né? Mas causava ali uma irritação, um incômodo, por quê? Porque o pH, né, da vagina, ele é diferente do pênis, né? Então a gente viu essa lacuna e falou, poxa, vamos lançar um sabonete íntimo pro homem. Mas a gente sabe, né, galera, que o homem é muito ogro, ele é muito turrão, né? Então por que a gente fez essa parceria com os familiares do mamona? Exatamente pra quando o homem vê o produto, quebrar aquele gelo, quebrar aquela, né, aquela, vamos botar aquela ogrice, né, do homem, né? Então quando ele vê o produto ali, ele já ri, né, ele já se descontrai, mas sempre mostrar pro seu cliente que ele é um produto muito sério. E que vai cuidar da saúde íntima dele, que vai fazer uma asepsia completa. A gente sabe que nos dias de hoje, né, um sabonete comum, ele não faz mais uma asepsia completa, né, nas partes íntimas, né? Muitos homens, né, às vezes tem alguma infecção ou algum fungo que foi causado por alguma bactéria, por alguma, algum fungo, né? Por falta de uma asepsia correta. Então a gente recomenda sempre você tá mostrando pro seu cliente o nosso sabonete íntimo do sabão cracrá, tá? Então a gente sabe, né, que o sabonete comum já não faz mais a asepsia correta. Então o sabonete íntimo, ele tem a primeira grande função, que é eliminar fungos e bactérias. Ele elimina 99,99% de fungos e bactérias. Você sabia que muitos homens no Brasil, às vezes, tem uma infecção mais agravada devido a uma asepsia incorreta das suas partes íntimas, né? Então a primeira grande função do sabão cracrá é eliminar 99,99% de fungos e bactérias, tá? Uma outra função que ele tem como sabonete íntimo é controlar o pH da glândia, o pH da região. Quando esse pH está descontrolado, ele pode provocar alguma irritação, uma coceira, algum incômodo, tá? Então ele também tem essa função de controlar o pH. E a terceira função que ele tem é que ele dá um blend gelado, né? Depois que você utiliza ali no banho, né, ele deixa a nossa parte íntima, né, mais sensível, né? E proporcionando um cheiro muito bacana. Por isso que a gente brinca, né, que é um produto que melhora a vida sexual do homem, né? Por quê? Porque ele deixa a região pro parceiro ou pra parceira do homem de uma maneira mais gostosa, vamos dizer assim, né? É o que a gente até brinca, né? O sabão cracrá, ele proporciona a rola-terapia. Não existe a barba-terapia, então o sabão cracrá a gente brinca que é a rola-terapia, né? Que é exatamente o cuidado aí com a saúde íntima do homem, tá? Então é um produto, gente, de alta recorrência, quando o homem começa a utilizar, ele não para, a venda dele é muito grande, né? Que é um produto aí que vai durar cerca aí de 30 dias, né, para o homem. Então, assim, é um produto de alta recorrência de compra. Então, toda vez que o cliente estiver sentado ali na sua cadeira, mostra pra ele esses benefícios e com certeza mostra que a vida sexual dele vai melhorar bastante. Então, assim, é um produto, gente, de alta recorrência de compra.